Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as semanas 30ª e 31ª, algumas coisas que aconteceram nessas semanas, enfim, vamos lá. A minha gravidez, como vocês têm me acompanhado aí, vocês têm visto, foi muito tranquila, assim, eu não senti absolutamente nada, nem enjoo pra falar a verdade, só mesmo no início, bem no início, que eu reclamei de enjoo, então assim, está sendo até muito tranquila, só que semana passada, retrasada, se eu não me engano, eu tava em casa, normal, quando deu umas 2 horas da manhã, eu comecei a sentir uma cólica, mas não foi aquela cólica de contração vindo aqui por trás, não, foi só uma cólica, como se fosse cólica menstrual, sabe? Eu meio que falei, ah, sei lá, deve ser uma cólicazinha de nada e tal, mas deixei, só que ela começou a vir numa sequência, sabe? E aí eu comecei a anotar, primeiro começou a vir de 7 em 7 minutos, depois ficou vindo de, sei lá, 4 em 4 minutos, eu comecei a anotar a frequência que tava vindo e eu tomei biscopan, foi o que o meu bisquetra passou e assim, na verdade, é o único medicamento que eu posso tomar quando eu tô passando mal, sentindo alguma coisa e não passou a dor e eu fiquei sentindo isso de 2 horas da manhã até 4 horas da manhã. Quando deu 4 horas, eu falei, não, não aguento mais, tá doendo muito, tá incomodando, na verdade, e era uma dor fina, era uma dor de contração mesmo, assim, contração não, uma cólica chata, assim, bem aqui embaixo, né? Foi aquela coisa chata, aí eu fui pro hospital e aí eu fiquei um pouco, assim, enamorada porque foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa, assim, na gravidez. Cheguei no hospital e tudo mais, aí a médica que tava de plantão me examinou, me deu o toque, primeira vez que eu tomo o toque também, gente, coisa ruim esse negócio de toque, ninguém aguenta, meu amor de Deus. Aí ela deu o toque, ela disse que eu estava com um de dilatação, quase que dilatou a minha vida naquele momento. Sério, porque assim, eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Eu tô com 30 semanas ainda, esses crianças não podem nascer. E eu fiquei muito louca, assim, na hora, eu falei, meu Deus, não, não pode, não pode, não pode. A médica foi e me deu uma medicação na veia pra acessar a dor, acho que foi buscopan, como de pirona, sei lá, não sei qual foi a medicação não, mas acho que foi buscopan na veia que passou a dor, assim, bem rápida. Eu fiquei lá de observação até mudarem de plantão e um outro médico me examinar novamente, dar o toque novamente pra ver, né, como tava. E aí, o colo tava fechadinho. Então, assim, graças a Deus fechou. Só que com isso eu fiquei, assim, muito nervosa porque, sei lá, foi a primeira vez que eu passei mal, assim, com isso. E como tá na reta final, tudo é muito, sabe, já tá tudo muito, assim, em cima e, enfim, gente, é isso. Eu passei mal, tive essa dilatação, na verdade, mas tá tudo bem agora. E aí, eles me pediram repouso absoluto, né? E aí, eu tô tentando fazer o máximo que eu consigo. Quando a gente tem um monte de coisa pra fazer, dá vontade de fazer nada. E quando a gente não precisa fazer nada, fica naquela coisa de, ai, quero arrumar isso aqui, quero arrumar aquilo ali. Um problema sério. Então, segundo acontecimento das semanas. Com toda essa rebordose maluca que aconteceu, né, com essa correria, não tinha uma roupa das crianças lavadas. Uma roupa, eles já tem praticamente, eles já estão com o enxoval deles completo. Só falta eu terminar de comprar umas coisinhas. Eu só quero terminar de comprar isso pra gravar até um enxoval pra vocês. Eu quero até perguntar se vocês querem que eu grave um enxoval num vídeo fora a parte desse, do diário, ou mostro as roupas num diário mesmo, sabe? Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo a parte, um vídeo extra eu posso jogar na semana. Enfim, aí vocês me deixem aqui nos comentários pra eu saber. E aí, com isso, né, eu falei, mãe, quando a gente tava no hospital, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, a gente precisa lavar a roupa dessas crianças. Porque imagina só, porque tudo é minha mãe, né? Vocês já imaginam. E você imagina só se essas crianças nascem hoje. O que que eles iam vestir? Meu Deus, toalha, né? Eu pegar um lençol. Vai pegar um negócio qualquer, uma roupa minha e rolar nele. Porque, resumindo, não adianta nada comprar, porque tem que lavar. Você tem feito um frio do caramba, não tá sol pra secar nada. Resumindo, nós lavamos, né? Eu e minha mãe, a avó, as roupinhas deles já passamos. Tá tudo bonitinho, guarda-roupa guardando bonitinho. Cheirosinho, esperando eles chegarem. Mas, então é isso. Quanto as roupinhas, já tá tudo ok. Hoje, inclusive, eu vou sair daqui a pouco pra comprar o que tá faltando. Pra eu poder gravar o enxoval, se vocês quiserem. Vocês me deixem aqui nos comentários pra eu saber. E, com tudo isso, foi vários acontecimentos durante a semana. Tô com essa caneta aqui na mão logo. E foram vários acontecimentos nessa semana. Nesse mesmo dia que eu passei mal, aí o montador chegou pra montar. Porque eu já tinha comprado o guarda-roupa deles. Só que eu queria muito poder ter gravado o cara montando, né? Mas eu não estava em casa. Quem estava em casa é o meu padrasto. E aí eu falei assim, ah, recebe aí, pede pra montar. Ele não ia conseguir gravar, enfim. É, chegou o guarda-roupa. E aí eu não consegui mostrar montando. Na verdade, chegou o berço e o guarda-roupa. Mas o guarda-roupa já tá montado, o berço não. Eu vou dar um spoilerzinho pra vocês darem uma olhada como ficou. Mas depois eu vou mostrar o quartinho todo montadinho. Porque não tá completo o quarto ainda. Mas isso é só pra vocês terem uma noção de mais ou menos como é que é o guarda-roupa. O guarda-roupa escolhinho, o modelo e tudo mais. Gente, como eu falei pra vocês, né? O Gustavo lá atrás, ó. Meu braço direito, esquerdo e tudo. Então, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar pra vocês o guarda-roupa. Que eu não consegui gravar, né? Porque montando, mas enfim. Vou mostrar pra vocês um pouquinho o tamanho dele e tudo mais. O quarto ainda está nada arrumado. Ele vai ser todo branquinho. Ó, o guarda-roupa é esse. Eu não vou mostrar por dentro porque depois que eu... Que tiver tudo bonitinho, que eu for fazer o tour. Aí eu vou mostrar por dentro bonitinho, olha. Assim. Ó, vocês abstraem uma bagunça. Meu Deus do céu. Aquilo ali é o... Esse aqui, ó. Esse aqui é o carrinho. Porque eu não montei. Isso aqui é alguma coisa, nochila, sei lá, qualquer coisa. Porque é uma bagunça do caramba. E aqui é o berço, o colchãozinho. A gente vai montar o berço ainda. Mas é branquinho também, ó. Aí, o que que acontece? Aqui é a molinha do berço. Porque o berço tem... Ah, sei lá. Esqueci. Ele tem amortecidor. Enfim. O berço vai ficar aqui, ó. Eu acho. Mas isso aí é só... Isso aí é só pra vocês terem uma noção mais ou menos de como é o quarto. Que vocês têm me pedido bastante. É normal tudo branco. Mas eu vou colocar ainda papel de parede. Aquela coisa toda. Então, é isso, gente. O guarda-roupa é esse. E minha barriga, olha. Como está grandona. E é isso. O guarda-roupinha é pra vocês verem como é que é. Mas depois eu vou mostrar, fazer o tour bonitinho. Como vocês querem ver. Tá bom? Um beijo. E com tudo isso, né? Mais tudo isso. Os bebês estão sem espaço aqui dentro dessa barriga. Por quê? Eles estão crescendo pra caramba. Graças ao meu bom Deus. Eles estão já bem grandinhos. Só que, assim. Eles estão grandinhos, mas eles precisam ainda ficar aqui dentro. Porque não está na hora de sair. Eu estou gravando esse vídeo de 31, 32. Mas eu estou com 33 semanas agora. Então, assim. Eles precisam ainda continuar aqui. Porque, né? Não pode sair. O meu médico também. Porque depois que eu passei mal, eu liguei pro meu obstetra. Aquela coisa toda. Pra ir na consulta. E aí, ele pediu pra eu fazer uma obstétrica, na verdade. Só mesmo pra ver se estava tudo direitinho. Se o colo estava fechadinho. Aí eu fiz. E a gente viu que, de fato, eles estão sem espaço. Mas, assim. Estão bem, mas estão sem espaço. Mas fazer o quê? Eu tenho que ficar aqui até aguentar. Minha barriga só vai esticando cada dia mais, né? Inclusive, eu até notei aqui o pezinho de cada um. Pra falar pra vocês. Eu nem me lembro o último peso deles que eu contei pra vocês. Mas eu acho, se eu não me engano, foi em algum diário aí já antigo. Antigo não. Mas já tem um tempinho que eu mostrei. Porque eu não me lembro realmente qual foi. Mas eles engordaram bem. E eu fiquei bem feliz. Fiquei bem satisfeita, de fato. E assim, a flor tá pesando 1,674 gramas. E o cacau tá com 1,388. Ele é muito menor do que... Ele é muito, muito não. Mas ele é bem menor do que ela. Mais magrinho. Só que como cada um tá numa placenta. Foi o que ele me explicou. Não tem problema. De fato, um sempre é maior do que o outro. Ela tá meio que se alimentando melhor, de alguma forma e tudo mais. Mas assim, os dois estão bem. Os dois se mexem tão bem quanto. Né? Não tem problema. De fato, eles estão saudáveis aqui dentro. Só precisam engordar a cada dia. Eu tentando fazer o repouso absoluto. Pra evitar muito esforço, aquela coisa toda. Pra eles se manterem aqui o máximo de tempo que conseguiu. Então, gente. Também, uma coisinha que eu tenho que falar aqui pra vocês. No vídeo de 26 e 27. 28 e 29. Eu não mostrei a minha barriga. Porque muita gente deixou aqui nos comentários. Falando, ah, por que você não mostrou a sua barriga? Eu senti falta. É porque, como eu falei pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo um pouco atrasado. Do que de fato, as semanas que de fato eu tô. Então, assim. Eu não mostrei a minha barriga nesses vídeos. Porque a minha barriga tá com um tamanho que não condiz pras semanas. Então, assim. Eu achei meio que, pô. Eu vou mentir pra vocês, sabe? Eu vou meio que, ah, vou mostrar a barriga que não é real daquela semana. Por isso, eu não mostrei. A de hoje eu também não vou mostrar. Porque eu tô com 33 semanas. Eu vou mostrar no vídeo da próxima semana. Então, vocês só vão ver mesmo a minha barriga da semana que vem. Porque aqui, de fato, é o que eu tô. E eu acho legal mostrar a realidade, sabe? Eu não vou ficar mentindo pra vocês. Falar, nossa, caraca. Ela tá com mó barrigão com 28 semanas. Entendeu? Então, eu vou preferir esperar e mostrar a minha barriga na semana certinha. Pra vocês verem, tá bom? Então, foram essas as coisinhas que aconteceram nessas semanas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no... Minha barriga tá parecendo? Não. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. De dar seu joinha aí, dizendo se gostou. E seguir nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui. E qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!